Estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Olha só meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você, mais um estudante foi assaltado na zona norte de Manaus. Os bandidos estavam de moto e armados. E aí meu amigo, você sabe que quando os caras estão assim, eles fazem o famoso arrastão. O Vanderlei Modesto tem os detalhes aqui na tela do Anamira. Sexto Distrito Integrado de Polícia, que tem como delegado o doutor Jean de Mafra, que não dá refresco pra bandido. Esse rapaz que está aqui, flamenguista, tudo bem? Ganhamos, né? Ganhamos, né? É, ganhamos, não, empatamos, mas de qualquer maneira fizemos aí três gols pra valer um, né? É, verdade mesmo. E tu acha que a gente vai ganhar lá no Maracanã? Vamos. Vamos? Vamos mesmo. Tá tudo certo. Gente, eu não tô aqui pra falar do Flamengo não e do Grêmio não, gente. Eu tô pra falar da situação do Landerson, Ricardo, quantos anos? Dezoito. Dezoito anos de idade. Que foi roubado em plena Marques Teixeira. O rapaz vinha dar aula, caminhando, de repente chegaram dois elementos em um abis. Olha a moto do ladrão, abis. Os menores dessas aqui que tem velocidade, mas um abis, nem corre. Mas chegaram e perdeu, falei, bom, perdeu, perdeu. Levaram dele a bolsa, carteirinha estudantil, cheia de passe e também o celular. E aí, o que que ele disseram pra ti? Chegaram lá e foi isso, perdeu? Ele falou que ia passar a moto, o celular, a bolsa, não ia me dar um tiro na cabeça. E aí, o que que tu pensou no momento? Dezoito anos de idade, a rede social, ele foi roubado. O número, ele vai resgatar lá no operador, que eu não vou dar o nome, mas você sabe aí que ele tá dando depoimento aqui. Eu fico triste com isso. Um estudante, um rapaz de bem, flamenguista, gente boa como eu. E a gente vai aqui com ele aqui no balcão pra ele prestar, claro, fazer o boletim de ocorrência. As imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, para o programa Namira e Pei. Minha gente, vamos ajudar, eu quero ajudar que é flamenguista, tá certo? Eu também sou flamenguista e o camarada precisa recuperar aí seu celular. E as suas coisas, né? O que mais tem, gente, a gente sendo assaltado dessa forma? A gente sabe que o flamenguista é gente boa, minha diretora também. Olha aí, tá vendo, baixinho? Eu tenho mais um mapa do clube. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu já fui assaltado dessa maneira, meu amigo. Eu tava sentado aqui na parada, ouvindo minha música, meu louvor, indo pra igreja e tal. E eu ouvi dois camaradas se aproximando numa moto. Minha gente, eu tava com tanta preguiça, mas tanta preguiça, que eu disse, eu não vou nem correr. Eu vou dar o celular pros caras. Eu já fui desengatando aqui do fone. Já fiquei só esperando aqui, ó. Os camaradas só chegam tudo alterado, porque bandido, né? Como for aqui o camarada que vai dar o celular. Vai dar o celular! Vai dar o celular! Parece que o camarada tá mais nervoso do que não sei o quê. Ela disse, mas o amigo tá aqui, ó, pegue. Leve o celular. Levou o celular e eu fiquei sem o celular. Mas Deus, era tão bom que eu ganhei foi o iPhone no outro dia. Olha, meu Deus, vai vir propagando pra loja, já tá certo. Olha só, quatro menores de idade foram apreendidos pela ROCAN. Se foram apreendidos pela ROCAN, porque não tava fazendo coisa boa, né? Os pré-bandidos, é, porque é pré-bandido. Porque é menor de idade, é pré-bandido. estavam realizando roubos na zona leste e norte de Manaus. Quem tem as informações é a repórter Mariana Rocha. Exatamente. A polícia recebeu a informação de que um veículo, o modelo Mobi, de cor vermelha, que foi roubado, inclusive, estava sendo usado para a prática de vários assaltos nas zonas norte e leste aqui da capital. Esse veículo foi encontrado na avenida Efigênio Salles, zona centro-sul, e nele tinham quatro menores. Esses menores foram revistados e com eles foram encontrados vários celulares, trouxinhas de entorpecentes, tablets, bolsas, documentos pessoais das vítimas que eles supostamente assaltaram. Os menores ainda levaram os policiais até uma casa onde havia mais materiais das vítimas, principalmente aparelhos celulares. Ao todo, 12 aparelhos celulares foram apreendidos com esses quatro menores que foram levados aí à delegacia para procedimentos cabíveis. Além, como eu disse, de drogas, documentos e bolsas. Eles eram acostumados, segundo a polícia, a realizar arrastões nas zonas norte e leste, mas foram apreendidos. Eu volto com você no estúdio. Aí você imagina, o camarada vai lá para a DEI, vai ficar um tempo apreendido, não passa de três anos, vai ficar um tempo apreendido e depois volta. Depois volta. Não paga pelo que faz, né? Não paga. Infelizmente é isso que acontece aqui em Manaus. Aí, né, porque o menor de idade quando assalta, parece que todo mundo é parente dele, que ele chega e passa o relógio de tio. Passa o celular, tio, passa o celular, tio, passa o celular. Chama todo mundo de tio, né? Aí, pelo menos, pelo menos, tinha que ter a mãe desses camaradas para encher o camarada de bolacha, para encher o camarada de porrada, né? Porque mãe pode, né? Aí o conselho que está lá vem aqui, ah, Luiz, não pode. Pode sim, pode corrigir o malandro, né? É, é essa. Mas você pensa que são os únicos? Você pensa que são os únicos menores de idade que estão aprontando aqui em Manaus? Olha essa história aqui. Minha gente, é a nossa geração futura, né? Está estudando, crianças e adolescentes que só dão orgulho aos pais, né? Que coisa maravilhosa. Minha diretora levanta o TP. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Não, levante, pode levantar, pode levantar. Pode levantar o TP, minha diretora. Pelo amor de Deus. Aê! Agora, devagar, tá certo? Devagar que eu estou lendo, minha diretora. Pelo amor de Deus. Aí você pensa, a nossa juventude, nossos adolescentes, que coisa maravilhosa, né? Estudando, brincando. Só que não, minha gente. Isso é um sonho, meu povo. Porque os policiais militares da 13ª SICOM foram chamados... Pode subir, minha diretora. É para subir o TP. Me ajuda, ele está descendo. Sobe o TP. Sobe, minha diretora. Acelera, minha diretora. Pelo amor de Deus. Aí. Pode subir mais um pouquinho. Isso só... Só em sonho, meu povo. Olha só, os policiais militares da 13ª SICOM foram chamados para apreender dois mini caboclos. Poucos. Isso mesmo. Né? Dois menores que conduziam uma motocicleta sem placa, que foi identificada como objeto de roubo com o chassi adulterado. Né? Aí esses menores aí, eles tentaram empreender fuga, após o sinal de parada pela guarnição. Cessando a fuga, né? Depois que os camarados perderam o controle da motocicleta, se chocaram contra a mureta e infelizmente não morreram, porque pra mim soldado do inferno tem que abraçar o capeta. Né? Isso daí aconteceu lá na rua Bentivy, né? Com a rua Belém, no Nossa Senhora de Fátima II, que fica lá na Cidade de Deus. Os dois camarados foram apreendidos e levados até a delegacia do menor. O fato aconteceu na tarde desta última quinta-feira. Então preste atenção. Eu taco o palmeiro menor, porque pra mim, menor de idade, tem que estar estudando, tem que estar se preparando pro vestibular, pra dar orgulho pra família. Aí esses dois palhaços, porque pra mim são palhaços, né? São palhaços. Olha o que estavam fazendo aí. É, fazendo arrastão, roubando as pessoas, né? A moto toda irregular. E os caboclos pior ainda. Né? Infelizmente não perderam uma perna, infelizmente mesmo. Infelizmente mesmo, porque o camarada tem que olhar pro que aconteceu com ele. Se ele tivesse perdido a mão... É, Leão. Oh, pera aí, meu porra. Tá atrapalhando aqui, meu porra. Vou terminar aqui meu comentário aqui. O negócio tá hoje, tá complicado, né? Olha só. É a sexta-feira, meu porra. Todo mundo querendo ir pro final de semana. Preste atenção. Porque se o camarada perde um pé ou perde uma mão, ele vai olhar bem e vai lembrar do que ele fez. Aí vai pensar, pô, eu não vou voltar pra isso porque eu posso perder mais alguma coisa. Porque o bandido, quando não perde nada, quando não perde nada, você acha que ele vai parar? Não vai parar, meu amigo. Nem quando perde, né? Nem quando perde não para. Agora, é esse o futuro da geração amazonense. Mas eu espero que não seja, né? Eu espero que não seja. Espero que as pessoas, as crianças, adolescentes que estão estudando, que são pessoas de verdade, que são sociedade mesmo, que fazem parte da população, não entrem pra essa vida. Ainda creio que uma geração muito melhor que essa daqui, que você tá vendo aqui no meu monitor, tá se levantando aí pra dar orgulho pra sua mãe, pros seus pais e pro Amazonas. A polícia civil prendeu uma quadrilha que roubava carros e comitia assaltos em Manaus. Dois integrantes do bando seguem foragidos. Quem tem as informações é a nossa querida Bárbara Mitoso, na tela do Namira. Igor Matheus Nascimento de Souza e Aloysio de Oliveira Anjos são suspeitos de cometer pelo menos cinco roubos de veículos na capital. A polícia conseguiu prender os suspeitos depois de receber uma denúncia anônima dizendo que um carro modelo Gol havia sido roubado no bairro de Berto Mestrinho, na zona leste da capital, e que as características dos suspeitos eram muito parecidas com a de Aloysio. Diante disso, as investigações deram prosseguimento e eles conseguiram encontrar uma espécie de esconderijo localizado no bairro Jorge Teixeira, onde esse grupo supostamente escondia os veículos roubados. Lá foram recuperados dois carros e uma motocicleta. Nós vimos que ali era um local onde eles faziam o tráfico de drogas, também cometiam os roubos e levavam pra lá. Por ser uma área de difícil acesso, eles conseguiam se excusar da ação policial. Aloysio também é suspeito de participar de um latrocínio ocorrido no dia 21 de setembro deste ano. Ele e um comparsa, identificado como Pierre, são vistos nestas imagens registradas por câmeras de segurança. Eles chegam de motocicleta, um deles desce apontando uma arma para as vítimas que estão sentadas em frente a um estabelecimento comercial e ao entrar, minutos depois, o servente de pedreiro Rui Coelho Campos, de 26 anos, reage ao assalto e acaba levando um tiro. Depois que os assaltantes fogem, Rui ainda tenta andar, mas não resiste ao ferimento e morre ali mesmo no local. A vítima, infelizmente, o registro tentou ali num impulso reagir e foi um disparo muito rápido que acertou o pescoço. Nós pedimos para as pessoas que não reajam porque é uma situação de alguns segundos e pode levar a óbito a pessoa. A polícia agora tenta encontrar Pierre e investiga se mais pessoas estavam envolvidas nesse esquema de assaltos. Que situação, meu povo, né? Que situação. Por isso que a gente fala para você não reagir ao assalto. Ah, Luiz, mas é coisa do impulso, eu quero defender o que eu comprei. Meu querido, minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Sua TV, seu celular, seu notebook, sua carteirinha estudantil não vale mais do que a sua vida. Não vale mais do que a sua vida, tá certo? Então, por favor, não reaja ao assalto. A gente sabe que a gente fica aí, que o pessoal fica mordido, fica com raiva mesmo, mas não dá. Posso chamar aqui? Matéria? Polícia aborda o ônibus no meio da rua e procura, a procura, na verdade, de assaltantes. Quem estava lá acompanhando essa abordagem, essa ação, era o homem do sapato azul, Wanderlei Modesto, na tela do Namira. Nós estamos aqui na André Araújo, nesse exato momento, o pessoal da Odessa Primeira Cicom está interceptando esse ônibus aqui. Olha só. Tem outra situação aqui, olha. Assalto nesse ônibus. A polícia está aqui agora, nesse momento, mantendo aqui a ordem. A gente pode observar que os policiais estão de arma em punho. O trânsito começa a ficar congestionado, nesse momento. E o pessoal está aqui, olha. Olha só. Tem outra situação que pode ter outro assaltante dentro do ônibus lá atrás. Policial correndo aqui, olha. Policial está correndo aqui. A gente vai ver aqui, olha só. Vem aqui, vem aqui. Vamos lá, Vinícius. Olha só. Outro ônibus parando aqui. A ação da polícia. O pessoal aqui da 10ª Primeira Cicom outro ônibus parando aqui. Posso dizer que o assaltante esteja dentro desse ônibus aqui também. Trânsito totalmente congestionado aqui na André Araújo, bem próximo ao morando veículos. Mostra lá. Olha só, gente. Os ônibus nesse momento estão parados aqui. Tenente, qual é a orientação nesse momento, Tenente? É... Os postos assaltos. Postos assaltos? É. Mas aí, o que a polícia determina nesse momento? Então, vamos verificar. Está verificando. Não se sabe ainda quantos homens são? Não, não sabemos não ainda. Olha só, aqui o motorista do ônibus. Vem aqui. Aqui o motorista do ônibus está aqui. O pessoal dentro do ônibus está aqui bastante aflito também. Cidadão, situação difícil aí, né? Rapaz, é, mas ainda não tem nada certo, não. Ele está verificando ainda. Portanto, gente, aí está o trabalho da polícia. 10ª Primeira Cicom aqui na André Araújo, estrada do Aleixo, trânsito totalmente congestionado aqui e uma situação complicada. Muito difícil. As imagens são do Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem de sapato azul para o programa Anamira. Bem! Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Você está percebendo que o Vanderlei Modesto não tem mais físico para isso, né? Para ficar correndo, né? O camarada está passando mal ali, minha gente. Isso daí é uma ação da polícia. É importante isso que o trabalho da 11ª Cicom. Um aplauso aí, Ricardinho, para a 11ª Cicom. Agora, olha só, você ainda não mandou o seu vídeo não para cá? Participar da campanha hashtag Manaus no meu futuro. Faça que nem as pessoas estão mandando direto para sair aqui durante a nossa programação. Coloca o VT aí! O Manaus que eu quero é uma Manaus com mais amor ao próximo, com menos corrupção, com mais fé no coração, principalmente no coração das autoridades. Que olhemos para os nossos conuares, que nós possamos ter uma melhor educação. Meu povo, estou passando aqui somente para me despedir de vocês. Infelizmente, eu tenho que ir, minha gente. É, eu tenho que ir. Mas segunda-feira eu volto com muita informação para você referente à segurança pública. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira.